O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São João. Glória a vós, Senhor. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram-lhe, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas e tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais verá a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? Jesus responde, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, meu Pai é que me glorifica. Aquele que vós dizeis que sois vosso Deus e contudo não o conheceis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus afirma o cumprimento de sua palavra. Tomando afirmação no sentido de morte física, os judeus não conseguiam entender como Jesus podia ser imortal. Mas mais uma vez os judeus não compreendiam que Jesus não estava falando de imortalidade física. A imortalidade, além do aspecto físico da vida, tratava-se de participar da vida eterna em comunhão com o Pai. A imortalidade que Jesus fala no Evangelho de hoje, que os judeus não compreenderam, decorre de sua condição de enviado do Pai. Jesus é imortal como nossa alma unida ao Pai. Os judeus recusaram-se a aceitar esta condição divina. Senhor Jesus, Viestes para libertar-nos da escravidão do pecado e dar-nos a verdadeira vida. Perdão Jesus pela tua via dolorosa que nos resgatou da morte. Perdão Jesus porque tua paixão foi um ato de amor, mas nós continuamos apegados a este mundo de forma demasiada. Perdão Jesus pela nossa pequenez. Filhos queridos, Domingo já é Domingo de Ramos. Já começa a Semana Santa. Uma semana que somos chamados a meditar os últimos dias da vida de Jesus nesta terra. Como você está programando a sua Semana Santa? Viagens por amor de Deus, não. É tempo de ir para a igreja. É tempo de contemplar o amor de Jesus. Senhor Deus, eu rezo por aqueles que passam por uma via dolorosa. Rezo por aqueles que se encontram angustiados. Tire a angústia, Senhor. Por aqueles que a estrada se faz muito íngreme. Longa. Difícil. Rezo, Senhor, por aqueles que estão cansados de caminhar e já sentaram à beira do caminho. Jesus, coloque na vida destes Teus filhos e filhas, Simão, Sirineu, Verônica, fortalecei-nos na fé. Repita comigo. Fortalecei-nos na fé, Senhor. Fortalecei-nos no amor. Abençoai, Senhor, Abençoai, Senhor, a água. Abençoai as fotos, as carteiras de trabalho. Abençoai, Senhor. E que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.